Qual é seu nome? Pedro Maia. Cidade de origem? Formiga, Minas Gerais. Onde? Formiga, Minas Gerais. Formiga? É, formiga. Profissão? Modelo e manequim. Aqui na nossa frente temos Guilherme Fallhaber. Hello. What's up, man? Que nome Guilherme Fallhaber? Guilherme Fallhaber, tenho 23 anos. Sou de Belo Horizonte, mas nem parece. Porque nós é carioca de coração. Eu só quero fazer amizade com carioca. Se é mineiro eu não quero. Você, meu querido. Seu nome? Carlos. Cidade de origem? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Cariocão mesmo. Beleza. Aqui do lado temos o Zener. Um cara muito doido. É o gibi do Rio de Janeiro. Se é do Rio de Janeiro eu preciso perguntar. Profissão? É... Vagabundo. Modelo. Aqui na frente temos um vacilão. Qual que é seu nome, amigo? Elton Charles Correio de Oliveira Junho. Elton Charles Correio de Oliveira Junho. Profissão? Eu sou modelo ator. Natural de onde? Natural da Bahia. Não. Natural do Rio. Quando alguém não gosta de um carioca eu tenho que te falar real. É você que ele pensa. Carioca marrento. Só susto. Só susto. Não é né? Sangue bom né? Só susto. Bota fé, bota fé. Arã. É o Arã. É o Arã. É o Arã. Arã. Tem como não. Arã Bueno. Arã Bueno. O Arã é de onde Arã? Seu sotaque é um sotaque diferenciado. Não tem o sotaque não irmão. Ah não. Você é carioca? O que veio falar que ele é carioca? Não mano. Tá doido. Você é de onde Arã? Eu? É. Todo mundo rapaz. Que isso hein? Filosofando logo cedo. Fui Santa Catarina. Santa Catarina moleque. Hey gatinho. Eu venho falar pra vocês agora. Eu tô solteiro e eu tô com 23 anos e o bicho vai pegar hein cara. Que isso leque, fazendo propaganda. Oi, tudo bem? Oi, tudo onde? Nossa, não parece. Parece que você tá cabreira. Qual o seu nome? Isabela. Isabela. Você faz o que? Também é modelo? A única pessoa que não é modelo aqui somos eu e você. Estamos em Ilha Bela minha gente. E essa aqui é a vida de alguns dos modelos do Itaim Bibi aqui em São Paulo. Alguns eram do interior, Minas Gerais, Rio de Janeiro. quero todos. weiter. Semelhanço. mereka segunda vez, meus amigos, meu amido e eles e eles e eles. O poder. Você tá com a força hoje, meu querido? Vai. Eu quis cá. Então, amor de Deus, está com a câmera. esse é o meu material de trabalho você não deve assim ó desmerecer o material de trabalho mas de forma alguma cuide bem que vale caro essa câmera bom dia bom dia a todos meu nome é elton tem 25 anos sou modeliatura e é isso então aqui nós estamos ele é bela ele é bela são sebastião eu tô boladão tô boladão jogar uma granada lá no morro do alemão mas eu tô boladão tô boladão jogar uma granada lá no morro do alemão eu vou lhe contar um caso e que não é mentira minha manada de capanhoto virou o expresso na linha se eu for o pneu do trem eu quebro a direção eu boto gente na rua sem direita alteração mas minha mãe quando me teve esse filho vai vai é uma bênção a todo mundo que eu nem sei quem é seu pai mas eu tô boladão eu tô boladão jogar uma granada lá no morro do alemão mas eu tô boladão eu tô boladão jogar uma granada lá no morro do alemão mas eu não tomo mais cachaça e que a danada me faz mal eu agora estou tomando álcool de 90 graus mas eu tô boladão eu tô boladão jogaram uma granada lá no morro do alemão eu vou dar o seguinte valeu já fechou as vezes a gente perde um pouquinho de tempo assim no meio da estrada pede não a gente ganha peraí meu irmão isso é uma medota é medota eu tenho uma pastinha aqui dentro que eu gosto um bocado de parar e fazer rascunho tá tudo aqui dentro aqui ó aqui eu carrego tudo aqui nos documentos dessa magrela tem tem doca até ela tem doca aí eu carrego tudinho para eu costumo parar escrever qualquer coisa aí quando vem na minha cabeça vem vem e já era e já era e nós eu pedaço de papel é medota medota eu falo medota né alguns fala como vieta para gostar eu chamo de medota é e são muito boas por sinal bom está aqui no centro vamos tomar café vamos que vamos vamos acordar eu acabei de acordar né três dias dois dias virar bom cafézinho aqui compraram para galera o chicletinho de um metro para tirar o bafinho do povo da manhã um metrinho bom endereço aí não olha só segura aí mano vai que vai ver se é bom ver se é bom ver se é bom abre aí um gosto de melona leque sabe quantão melão não é já tomou aquele sorvete melona ó� o p thì quem falou mich ou vai tá na minha frente óh o Wisão de um arroz o mussão hojerego o mantém mas isso me deixam de comprar uma voz pra ver se é boa tudo é o Dias ael Incense, I believe in you